Uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá, Rafael Medeiros, no telão do Comunidade. Bom dia, Rafa. Oi, Trindade. Pois é, de manhã nós acompanhamos essa operação dos policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, aqui na capital, onde os policiais apreenderam várias porções de maconha, de cloridrato, de cocaína e também muitas cestas básicas em uma oficina mecânica em Várzea Grande. A polícia acredita que todo esse material seria de uma organização criminosa, de um membro de uma organização criminosa, e eles fariam a entrega dessa cesta básica ali nos bairros da região do São Mateus, Construmate, enfim, várias regiões de Várzea Grande. Essas cestas básicas seriam entregues para familiares de presos e também para a população de uma forma geral, que seria uma forma de comprar a sociedade para o tráfico continuar reinando nesses bairros. Nós acompanhamos parte dessa operação, onde duas pessoas foram presas com dinheiro, materiais utilizados para o tráfico, balança, porções de maconha, tabletes de maconha e também vários quilos ainda não contabilizados de cloridrato e de cocaína. A gente conversou com o delegado que está à frente dessas investigações, Dr. André, e ele conversou com a gente. Vamos acompanhar um trecho do que ele disse sobre essa operação. A delegacia vem atuando junto à população com relação às denúncias dos bairros, e cumprimos nessa manhã, justamente com as equipes da Diretoria de Execução Estratégica e o apoio do canil da SOI, do Sócio Educativo, sete mandados de busca e apreensão em vários endereços de suspeitos de tráfico lá no município de Várzea Grande. Um dos alvos, que seria o alvo principal lá, a gente identificou várias cestas básicas, conforme vocês tomaram conhecimento, possivelmente com a distribuição a mando do grupo criminoso que age dentro dos presídios, e obtemos êxito em apreensão de drogas, valor e espécie, e apreensão de veículos de suspeito. Um preso, material apreendido de maconha e outras drogas, esse local possivelmente é usado, é uma oficina mecânica para o recebimento ou preparação de veículos para a distribuição de drogas, ou dentro do Estado ou para outros fora do Estado. Eles atuam nessa parte social para mascarar essa questão criminosa e ajudar familiares e outras pessoas para ganhar a confiança da população, e é uma população de bem que colabora com a Polícia Judiciária Civil. Através dessas denúncias, a gente faz o levantamento e vai, na medida do possível, dar essa atenção a sufocar o tráfico doméstico aqui no município de Cuiabá e Várzea Grande, que a gente vem atuando. Trindade, segundo a polícia, os dois presos já possuem antecedentes criminais, como o tráfico de drogas, associação criminosa, roubos e furtos também. A polícia ainda está nas ruas procurando outros alvos dessa operação. A operação ainda está em andamento, até o momento que a gente saiu da delegacia. Foram 165 cestas básicas apreendidas, além de vários tabletes de maconha, dois sacos grandes de cloridrato de cocaína e também um veículo modelo caminhonete foi apreendido. Nós não tivemos as informações do que os presos alegaram para os policiais. Esses dois presos foram encaminhados para audiência de custódia e agora seguem à disposição da justiça. Trindade, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael Medeiros, acompanhando as principais ocorrências que envolvem a polícia civil no estado de Mato Grosso. Ele acompanhou esta operação na manhã desta quinta-feira aqui em Cuiabá.